É que eu deslizo igual a naja, não importa o que mono que traja Pra atingir um objetivo eu faço igual fiz com a raia Jogo psicológico porque essa é minha praia Preparado pro pior então não importa quem me traja É que o Silvio agora tá na pista, comandando cobra cai muito frio e calculista Todos esses dojos e mais tô riscando na minha lista Com contorno mundial mano essa é minha conquista Larussa vai acabar com esse seu reinado Te trazendo terror igualzinho no seu passado O mesmo de antes você não entendeu errado Só que uma versão melhor então ninguém tá do seu lado Mexendo com a sua cabeça, foco no passado então não me esqueça Pensar no meu dojo não é muito inteligente Não vai sair com vida de novo na minha frente Com esse estilo sendo honra ásia Esmagou o Mek Toi também o prensa de águia Deixando os seus alunos com medo Afinal o vencedor é aquele que acerta primeiro Vejo que te falta propósito Antes de ser no tatame eu venço no psicológico Pode acostumar é bem fácil de entender Eu tenho mais dinheiro e sou melhor no karatê Vejo que te falta visão Cobra Kai faleceu maior dojo da região Larussa o fosso é muito fraco E dessa vez tem o juiz quando o jeito tá do seu lado De cabelo pra diado me chamam de silver A cobra ataca diz que o inimigo reaja Te tirando da jogada igualzinho eu fiz com o Chris Sabe porquê? É que eu deslizo igual a naja Não importa o que mono que traja Pra atingir um objetivo eu faço golfe com a raia Jogo psicológico porque essa é minha praia Preparado pro pior então não importa quem me traja É que o silver agora tá na pista Comandando o cobra Kai muito frio e calculista Todos esses dois joios e paz to arriscando na minha lista Com contorno mundial mano essa é minha conquista Quer entrar no meu covil mas cê não sabe aonde vai De onde eu vim a gente sempre brindava com o Kampai Sou mestre do karatê com a katana afiada Chozen você não escapa da lâmina da minha espada Larussa não fica puto eu tô vendendo meu produto Isso atrapalha os meus planos, sua família vai de luto Destruindo a sua vida sem você nem perceber Daqui a pouco até sua mulher se separa de você Não me traga aliados do passado Muito menos se dessa vez ele fica do seu lado Quer me incriminar mas acho que tem algo errado Vejo o projeto da sua vida ser incendiado Torrey cê sabe que esse troféu é seu A vitória foi sua e a Lara o seu perdeu Meus métodos pra isso não importam nem um pouco Se algum deles pisa aqui pode considerar amor Kenny o líder está dentro de você Pra que acerta três pode acabar com um só Acerta antes que o inimigo reaja E você sabe porquê? É que eu deslizo com a Naja Não importa o que mono que traja Pra atingir um objetivo eu faço igual fiz com a raia Jogo psicológico porque essa é minha praia Preparado pro pior então não importa quem me traia É que o Silvio agora tá na pista Comandando cobra cai muito frio e calculista Toda existam joias e paz to riscando da minha lista Convoco no mundial mano essa é minha conquista Vá! Comandando tu Montembro